Então, eu fiz aqui oito pontos altos e tenho esses três pontos amarelos aqui que eu vou avançar com o azul, né? Vamos fazer aqui a troca da linha. E aí eu já começo, nesses três pontos altos amarelos, a fazer o avanço do azul para aumentar o coração. Um, dois... Três... Aí eu já vou entrar aqui no azul sobre azul mesmo, né? Fazer mais um aqui com vocês. E eu tenho que fazer os pontos altos até aqui. Sobre esses três primeiros amarelos. Eu vou fazer os meus e já volto. Então, eu vou fazer os meus e já volto.